E começa neste sábado a campanha de vacina contra a gripe no Paraná, a expectativa de que 1 milhão e 300 mil pessoas sejam vacinadas. Começa amanhã a campanha de vacinação. Gestantes, crianças de 6 meses até 2 anos e adultos maiores de 60 anos, além de indígenas e trabalhadores da área de saúde serão imunizados. A meta este ano é vacinar 16 mil e 900 pessoas aqui em Umarama. Ao contrário das campanhas anteriores, este ano pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, não estão dentro do grupo de risco. E as pessoas que têm problemas crônicos, só após o término da campanha é que nós vamos verificar quantas vacinas nós temos de sobra para poder disponibilizar para eles. A campanha visa proteger três tipos de vírus de gripe, além de doenças como pneumonia. Por isso, importante a vacinação antes de começar o inverno. Mas de acordo com a coordenadora de imunização, a campanha já começou atrasada. Esse ano até atrasou um pouco. Nos outros anos a gente sempre começava a vacinação no mês de abril. Esse ano atrasou um pouco, até justamente pela distribuição das vacinas para o Estado. Mas a gente está começando o inverno agora, então o pessoal aproveite os primeiros dias da campanha para se imunizar, para evitar de pegar os frios piores, para deixar de ficar mais suscetível. Todos os postos de saúde estarão fazendo atendimento até o dia 25 de maio. Crianças que no ano anterior tomaram as duas doses, esse ano será imunizado com apenas uma. Música Música Legenda por Sônia Ruberti